Neste vídeo vou mostrar como cozinhar o miliê de um modo básico e simples. Vamos precisar de uma tigela de miliê, duas tigelas de água, a medida do miliê, e sal marinho a gosto. Vamos começar por colocar o miliê num tacho e levar a lume baixo. Vá mexendo o miliê para tostar até ganhar um aroma pipoca, mas tenha cuidado para não deixar queimar. Algum miliê pode até começar a saltar, precisamente como as pipocas. Deita a água no miliê. Tempere com sal marinho a gosto. Deixe ferver bem o miliê, tape, baixe o lume e deixe cozinhar 15 minutos até o miliê absorver toda a água. Retire do fogão e deixe repousar 10 minutos tapado. Passa-se os 10 minutos com um garfo, solte os grãos do miliê com cuidado para não amassar. É excelente para servir em substituição do arroz, em saladas e na realidade as utilizações são imensas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti